Atenção de onde ontem, São Matheus, vamos ensinar as novinhas no chão Vai roda de bala, bota no ritmo devagarzinho, dá aquela pegada, vai Sucesso do boizinho, o rei da bregadeira E a dancinha é mais ou menos assim, ó Pois quando libera o uísque e as novinhas vão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão E as novinhas vão no chão, 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 no chão E as novinhas vão no chão, 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 chão E as novinhas vão no chão, 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 no chão Joga pra cima, você prefere ter ou não ter? Eu prefiro ter Sucesso do Badinho O rei da pegadeira Levanta a garrafa de uísque Que elas ficam daquele jeito Boicinho O rei da pegadeira Ela não gosta de cerveja Tem de qualquer bebida Só quer uísque e porta Ela quer curtir a vida A balada tá bombando O cachorro então libera DJ A de Dubai Vou empurrar o uísque nela Levanta a garrafa de uísque Que ela libera Levanta a garrafa de uísque Levanta a garrafa Levanta o copo Levanta a garrafa de uísque Que ela libera As novinhas são do jeito Eu quero ficar com elas Pois quando libera o uísque As novinhas Estourou Estourou papai Do chão Do chão E as novinhas vão no chão Do chão Do chão No chão No chão No chão No chão No chão E as novinhas vão no chão No chão No chão No chão Ela não gosta de cerveja, nem de qualquer bebida Só que é o isso que importa, ela quer curtir a vida A balada tá bombando, o que a soma então libera DJ agita o baile, vou empurrar o uísque nela Levanta a garrafa de uísque, que ela libera Levanta a garrafa de uísque, que ela libera Levanta a garrafa de uísque, que ela libera As novinhas tão do jeito, eu quero ficar com elas Dois bandolins, joga uísque pra si! No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão E as novinhas vão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Todo mundo no chão, vai! No chão, 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 chão E as novinhas vão no chão, chão, no chão, no chão, no chão, no chão Joga bem no balanço, vem no balanço Alô minha galera, quem quiser acessar o site do Boyzinho é www.boyzinho O rei da bregadeira.com.br Vem no balanço, atenção, manda! Woo!